Alô Bezerros, venha brincar a melhor prévia de rua do Carnaval de Bezerros, no Bloco Juventude e Folia. Bloco Juventude e Folia, é neste domingo dia doze de janeiro, a partir das quatorze horas. Concentração em frente ao PNB Clube, com trio elétrico e nove, trio elétrico e nove. E cantor Natan Luqueta. Natan Luqueta. Que geladinha, que geladinha, só sofridinha porque não tem ganas. Natan Luqueta. E mais. E só marcou noventa, pai, o dobro do suíde. Venha brincar com a gente e traga apenas a sua alegria no Bloco Sem Cordas. Organização Estênio Fonseca. Apoio, deputado estadual Heriberto Medeiros. Deputado federal Raul Henrique e o amigo Gabeira. Bloco Juventude e Folia. Aqui, a animação é garantida.